Olá, jovens! Olha eu aqui na área, professora Deslima, para aquele nosso Resumex que nós sempre fazemos aí depois das nossas aulas, certo? Então vamos lá, se liguem só, olha só. Então ali, o nosso Resumex da aula 14, certo? Vou ficar aqui no cantinho com vocês, como sempre. E nós estávamos falando aí de ondas sonoras, certo? Então a gente falou muita coisa bacana sobre ondas sonoras e vamos relembrar alguma dessas coisinhas aí. Bom, a gente começou caracterizando o que é o som, que o som é uma onda mecânica, logo se propaga somente em meios materiais, certo? Ele é uma onda longitudinal, onde a direção de propagação é a mesma direção de vibração, ok? E nós classificamos essas ondas sonoras, né? De acordo com as frequências que o nosso ouvido, que é o ouvido humano, pode captar. Então nós classificamos em o som, que ele é aí, né? Todas as ondas sonoras que tem a frequência que vai de 20 a 20 mil hertz, que são audíveis, né? Ao nosso ouvido. Nós também temos aí, ó, o infra-som, que são justamente as frequências abaixo de 20 hertz, ok? Então nós não conseguimos perceber, mas tem alguns animais na natureza que conseguem perceber. E a gente classificou também em ultrassom, que são aquelas frequências que vão acima de 20 mil hertz, certo? Então, né, tem aí navios, utilizam exames, né, pessoal diagnóstico de imagem, também utilizam, ok? Ondas nessa faixa de frequência. Bom, pessoal, depois disso, nós vimos também que a velocidade do som é variável conforme o meio. Nós vimos que quanto mais denso esse meio, maior essa velocidade, certo? E vimos aí alguns exemplos, né? No aço, aproximadamente 6 mil, no alumínio, aproximadamente aí 4.420, certo? No mar, aproximadamente 1.522, ok? Na borracha, aproximadamente 1.500 e no ar, pessoal, nós vimos que é aproximadamente 340 metros por segundo no ar, ok? Entendido isso? Bom, pessoal, depois disso, nós falamos da intensidade o quê? Sonora, certo? Nós vimos que a intensidade do som é uma característica que está relacionada à energia de vibração da fonte que emite, certo? Então, a intensidade, nós temos a unidade que é o quê? O decibel, que é desse aparelhozinho bem aí. Enquanto, pessoal, o volume está relacionado o quê? Com a frequência, som agudo, frequência alta, som alto, vamos dizer assim, e som grave seria o quê? Baixa frequência, está relacionado ao volume. A intensidade, certo? É que está relacionado à altura, belezinha? Bom, nós vimos também, pessoal, um pouquinho do efeito dople, certo? Porque o som tem uma frequência de oscilação, certo? De propagação, mas nós vimos que quando nós temos o movimento ou do observador ou da fonte que está aí emitindo essa energia, a gente pode ter algo chamado de frequência percebida. E essa frequência percebida, nós vimos que ela vai depender da frequência emitida pela fonte, certo? Vai depender também, olha só, da velocidade da onda, no caso, a velocidade do som, e também da velocidade do observador, ok? Então, essa frequência percebida vai depender, pessoal, de tudo isso daí. A gente exemplificou com um desenhozinho, lembra? Olha só, está ali o físico Newton, né? Que é o nosso boneco de teste. E nós vimos que quando a ambulância se aproxima, o som torna-se mais agudo, certo? Tu tem aí um som de frequência mais alta, com volume maior. E quando está se afastando, nós vimos o quê? Que nós temos os sons mais graves, certo? Então, frequências mais baixas, né? Isso, volume mais baixo, ok? E nós vimos também, pessoal, olha só, só para colocar ali, que esse efeito é percebido quando o observador se afasta ou se aproxima da fonte, ou os dois de maneira, o quê? Simultânea, pessoal. Entendido isso? É o nosso efeito Doppler, ok? Bom, vou deixar vocês aí fazendo alguns exercícios e depois eu volto para tirar aquelas dúvidas, tá bom? Até mais. Voltamos, jovens, para tirar aquelas dúvidas que caso vocês tenham tido aí na resolução dos exercícios, certo? Estamos falando aí de ondas sonoras e vamos aí às nossas questões sobre o nosso assunto. Se liga aqui, vou ficar aqui no cantinho com vocês. Vamos tirar essas dúvidas aí, tá bom? E a gente vai começar aqui pela questão 1, pessoal. A questão 1, ela vem falar o seguinte, ó, é uma questão aí da PUC, né? E ela vem dizer assim, Numa noite, da janela de um apartamento situado no nono andar de um edifício, Mário observa o clarão de um relâmpago e após alguns segundos houve um ruído de trovão correspondente a essa descarga. Então, ele fez a observação aí, pessoal, tanto do raio, né? No caso do relâmpago, quanto do trovão, ok? Vamos continuar aí, olha só. A explicação mais aceitável para o fato é... Que explicação, pessoal? Olha só. Primeiro, ele observa o clarão, depois ele ouve o ruído. Então, ele quer dizer o quê? Como é que eu posso explicar o fato de... Que numa descarga elétrica, primeiro eu vejo o clarão e depois eu ouço o ruído, né? Então, está relacionado o quê? Com o tempo que esses fenômenos ocorrem. Então, é claro que você vai pensar o seguinte, se primeiro você observa o clarão, depois você ouve o som, significa que o primeiro fenômeno você observa mais rápido que o segundo. Isso significa o quê? Que a luz, ela se propaga mais rápido do que o som, certo? Então, a velocidade da luz no ar é muito superior à velocidade do som no ar, certo? Então, aqui nós podemos ver que a explicação mais aceitável, né? A emissão do sinal sonoro é a mais demorada que a emissão do sinal luminoso. O sentido da audição de mar é mais precário que o da visão? Não tem a ver, né, pessoal? O sinal sonoro se propaga-se no espaço com menor velocidade que o sinal luminoso. O sinal sonoro pode ser onda mecânica, é bloqueado pelas moléculas do ar? Ah, não é isso, né? A trajetória seguida pelo sinal sonoro é mais longa? Não, pessoal, é a mesma trajetória. Então, a gente fica o quê? Relacionado à velocidade, que a velocidade da luz no ar é aproximadamente o quê? 300 mil quilômetros por hora, ou 3 vezes 10 é a oitava metros por segundo, enquanto a do som é aproximadamente 340, certo? Então, a gente explica aí essa observação por causa da velocidade. Fechado? Belezinha? Vamos para a próxima, então. Olha só o que fala a nossa próxima questão, pessoal. Defesa Civil Vistoria Túneis, da RJ 155. Aqui, olha só, tem a imagem, tá aqui o link da notícia, a gente vai ler. A equipe de Engenharia da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis entregará aos técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem, DRJ do Rio de Janeiro, nos próximos dias, um laudo de avaliação de danos, olha só, estruturais nos túneis da rodovia Sartonino-Braga, RJ 155. Estrada que liga Angra dos Reis à Barra Mansa. A vistoria foi motivada pela queda de uma lasca de rocha no terceiro túnel, sentido rumo a Rio Claro, certo? Olha só, de acordo com a Defesa Civil, a Grence, a estrutura geológica identificada nos túneis é marcada por deformações e fraturas, além de um processo natural de envelhecimento e evolução, o que torna possíveis as quedas de blocos e lascas de rocha, ok? Certinho? Então, pessoal, continuando, ó, no passado, quando os motoristas adentravam em um túnel, começava a buzinar em tom de brincadeira, pelo simples prazer de ouvir ecoar o grande ruído produzido. Ah, você buzinar lá para você ouvir o eco da buzina, tá certo? Mais recentemente, olha só, se liga aqui, mais recentemente, engenheiros constataram que tais sons produzem ondas estacionárias, pessoal, se liga, que podem afetar a estrutura dessas construções. Olha aí, por que que não pode, né? O carro esquematizado está com a buzina localizada exatamente no centro do arco. Então, está aqui o nosso comando da nossa questão. Aí, aqui, que delimita o túnel, cujo diâmetro é de 10 metros. Se a buzina emite o som na nota lá, ou seja, 440 hertz, e se a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, o número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel em metros é aproximado de? Então, pessoal, eu quero saber o comprimento de onda. A gente tem que lembrar que a velocidade da onda, como é que eu posso calcular essa velocidade? A velocidade da onda é o quê? É o seu comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, lambda f, né? É uma lambida no f, tá certo? Então, a velocidade aí é lambda f. A velocidade, nós já temos, que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A frequência, ele também deu, ele falou que é na nota lá, de 440 hertz. Pronto, se a gente usar a relação da equação fundamental da onda, nós podemos aí calcular o comprimento de onda que está sendo emitido aí quando ele dá essa buzinada, tá certo? Então, vamos encontrar, olha só, aqui a gente tem as opções, belezinha? Ok? E aqui, pessoal, a gente vai primeiro achar esse comprimento de onda, ok? Então, está aí, lambda f, você vai substituir 340 na velocidade, com a 140 no comprimento de onda, você vai passar aí, com a 150 está multiplicando, você passa, dividindo, e isola aí o comprimento de onda. Bom, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar o quê? Olha só, 0,77 metros, esse é o nosso comprimento de onda. Lembrando, olha só, ele fala bem aqui no exercício seguinte, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês, aqui, ó, ele fala assim, o número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel, tá? Aqui a gente viu na imagem que o túnel, ele tem aqui, ó, ele está aqui a 10 metros, né, e eu estou no centro, então, ele vai percorrer o quê? A metade, a metade é 5, então, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, para atingir o teto, o som percorre os 5 metros, certo? Então, eu vou pegar aqui os 5 metros que vai ser percorrido, e dividir pelo comprimento de onda que eu achei. Bom, fazendo esse cálculo aí, vai dar quanto? 6,49. Aí, você faz uma regra do arredondamento, tira o 9, né, coloca um lá em cima do 4, fica aproximadamente 6,5, e aqui nós temos, olha só, a letra E de exato, não é isso? Entendido, pessoal? Bacaninha! Então, olha só, só lembrando aqui, ok? Professora, se fosse só o comprimento de onda, o que eu faria? Ó, só o comprimento de onda, você já pararia ali no 0,77 metros, mas ele está num túnel, certo? E essa onda, ela vai percorrer uma certa distância, até chegar o quê? Nesse túnel. Se ele está exatamente no meio do túnel, pessoal, então, quer dizer que a minha onda, até chegar no teto, ou até chegar em qualquer parte da parede, ela tem que percorrer 5 metros, certo? Entendido isso? Então, aqui, olha só, ele está perguntando, mais ou menos aí, ó, esse comprimento para poder, certo? Fazer isso daí, então, vamos dizer assim, o som, ele vai ter que percorrer 6,5 comprimentos de onda, tá bom? Vamos lá, se o comprimento é 0,77 e eu tenho que percorrer 5 metros, então, a gente faz essa relaçãozinha aí, belezinha? Vou só fazer a divisãozinha bonitinha, olha só, e a gente tem aí para ele poder percorrer, Belezinha? Entendido isso, pessoal? Se não tivesse dado aqui o tamanho do túnel, você ficaria só no 0,77, que é o comprimento da onda que é emitida na nota lá pela buzina, mas como ele vai percorrer aí, olha só, 5 metros, aí a gente fez esse cálculozinho aí, beleza, pessoal? Entendido isso? Fechado? Bacana, né? Então, quando você vê esse tipo de questão, não esqueça de observar o tanto que a onda tem que percorrer para você poder fazer a divisão, belezinha? Fechado? Ó, vamos aí para a nossa questão modelo Enem, fechou? Que é a nossa última questãozinha da nossa aula de hoje, e nós vamos ler aqui o seguinte, o que há por trás do canto das baleias, ok? Tá aqui, ó, foi uma matéria traduzida aqui do The New York Times, né? E a gente vai aqui ler, vamos ver. Às vezes, tudo que uma baleia quer é mudar a entonação. Essa é uma das descobertas feitas recentemente por pesquisadores após observarem baleias em diversas partes do mundo e escutarem as mudanças de padrão e timbre dos sons emitidos, tá? Além disso, deixa eu passar aqui, além disso, os novos estudos sugerem que as baleias não somente assoviam na água, como estão constantemente desenvolvendo uma forma de comunicação que estamos apenas começando a entender. Ou seja, elas se comunicam, pessoal, em frequências de onda que os nossos ouvidos não conseguem captar. Então, para que se capite aí essas ondas, tem que ter os aparelhos. E além de captar, tem que o quê? Entender. Então, os cientistas, eles estudam isso daí, ok? A maioria das baleias e golfinhos vocaliza. Mas esses últimos e as baleias com dentes emitem sons de estalidos e assovios, né? Então, os golfinhos vocalizam, certo? Mais os golfinhos do que a baleia. A baleia, ela produz mais esses assoviados aí, ok? Bom, vamos continuar aqui. Olha só. A baleia jubarde e, possivelmente, a baleia da Groelândia cantam músicas complexas com padrões que se repetem, explicou Michael Nord, professor aí associado no Laboratório de Acústica e Ecologia de Catásseos, Catásseos da Universidade de Queensland, na Austrália, né? Nossa, me desculpa, professora de inglês, mas a gente faz o que pode aqui, beleza? Continuando, pessoal. Supondo que uma baleia se movimenta com velocidade de módulo 10 metros por segundo, tá lá nadando, ok? A favor da correnteza, velocidade da correnteza é o quê? 2 metros por segundo. Então, a gente tem a velocidade da baleia, né? E a velocidade da correnteza, ok? E, simultaneamente, um golfinho se movimenta, pessoal, a 30 metros por segundo em direção à baleia, né? Então, se ele tá em direção à baleia, ele tá no sentido contrário ao da correnteza, já que a baleia está no mesmo sentido da correnteza. Fechado? Bom, comando da questão. Em um determinado instante, a baleia emite um som de frequência de 9,74 kHz. O golfinho ouvirá esse som com uma frequência de 10 kHz, certo? E responde a baleia com a mesma frequência, certo? Com base no exposto, a frequência ouvida pela baleia em kHz será... Então, pessoal, olha só. O que vai acontecer, né? Por as duas fontes aqui, a fonte que a baleia está se movimentando em relação ao golfinho que vai ouvir, certo? Então, a gente tem o quê? Que ele vai ter uma frequência percebida. E aqui no texto foi dada essa frequência percebida. E ele ouviu essa frequência percebida em 10 kHz. Ele ouviu, o que ele vai fazer? Ele vai emitir de volta. Ele vai emitir quanto? Os 10 kHz, né? Que ele ouviu. Mas a baleia vai receber isso como, pessoal? Vamos calcular? Então, aqui eu vou colocar... Tem aqui... Vamos colocar ali a imagenzinha bonitinha, como vocês podem ver. E a gente vai calcular isso daí que são frequências percebidas através do quê? Do efeito Doppler. Com o efeito Doppler, o que ele mostra? Que a frequência percebida, né? É igual à frequência da fonte, velocidade da fonte, velocidade do observador e velocidade do som, não é isso? Então, pessoal, se a gente for substituir qual vai ser a frequência percebida pela baleia, eu vou ter que colocar a frequência que o golfinho vai emitir, a velocidade dele, certo? E a velocidade desse som aí, belezinha? Então, vamos ver aqui. Substituindo, tá aí a frequência do golfinho que é 10. A velocidade do som, professora, porque é 1.435. Lembra lá no nosso slide de revisão que a velocidade do som na água é aproximadamente esse valor? Então, você vai colocar aí na fórmula, bonitinho, certo? Aí, a velocidade o quê? Da baleia. Qual é a velocidade da baleia? É os 10 metros por segundo que ela está percorrendo a favor da correnteza mais 2, fechou 12. E o do golfinho? 30 metros por segundo menos 2 metros por segundo da correnteza, porque ele está ao contrário, fica o 28 que está ali. Pronto, o que você vai fazer? Você vai subtrair, certo? Depois vai dividir e depois vai multiplicar. Então, vamos fazer isso dali, ó. Está ali subtraído. Vamos dividir, certo? O 1.447 por 1.447 e depois multiplicar pelo 10 que está do lado de fora. E a gente vai achar, pessoal, olha aí, ó. A frequência percebida pela baleia vai ser de quanto? 10,28 kHz. Ou seja, ela emite um som de frequência de 9,74 kHz. O golfinho vai ter uma frequência percebida de 10 kHz. Ele vai emitir esses 10 kHz. E devido a ele estarem se movimentando em relação ao outro, ela vai perceber uma frequência de quanto? De 10,28 kHz. Que a gente pode calcular aí pelo efeito Doppler. Bacaninha, pessoal? Legal, né? Olha só. Mas depois eu estarei de volta com mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.